Bom, então eu vou fazer uma apresentação para vocês da, dos desafios da tarefa, tá certo? Então, eu compartilhei com vocês esses slides e no primeiro slide, na verdade, só tem o que eu chamo de caixa de ferramentas, que nem a gente fez no laboratório passado, são símbolos do diagrama de atividade e dos componentes que vocês podem usar, tá? Então, eu construí aqui um diagrama de atividades, que é o diagrama que vocês vão tomar como base para a atividade de hoje. A ideia é que vocês não gastem muito tempo, seja só uma atividade, seja só uma desculpa para a gente fazer um debate em torno das escolhas que a gente faz na hora que a gente monta os componentes, tá certo? Então, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui nos slides. Eu acho que no slide eu não sei se eu consigo ampliar. Eu acho que não, eu acho que eu vou ter que colocar, eu vou ter que compartilhar com vocês o editor mesmo, porque essa tela aqui ele não consegue ampliar. Então, eu vou compartilhar a tela de onde tem edição mesmo. Bom, então, essa aí é a tela de... Ele mudou aí para a tela de edição? Mudou sim. Tá. Aí agora eu vou dar um zoom aqui, para a gente poder dar uma olhada nesse diagrama que eu montei aqui. Na verdade, esse diagrama é um spoiler de coisa que vocês deveriam ter me entregue hoje, que é o processo de venda, né? Mas aqui eu estou fazendo, propositalmente, eu estou inserindo um nível de detalhe que eu não sei se vocês inseriram de vocês, mas isso é de propósito, tá? E tem uma relação com a atividade de hoje, certo? Então, eu imaginei que o camarada está fazendo uma compra, certo? Online. Então, ele entrou no sistema e ele listou os produtos, tá? Então, ele foi lá e listou os produtos que tem disponível para ele comprar. Daí, ele pode tomar as seguintes decisões. Ele pode pedir para o sistema filtrar por algum critério que ele queira. Ah, eu quero ver só, sei lá. Então, você lembra como, sei lá, vamos ver que o cara está comprando um notebook, né? Então, eu quero um notebook que tenha processadores 5, por exemplo. Então, ele vai lá e filtra, volta e lista os produtos conforme o critério de filtro, tá certo? Ou ele pode escolher uma ordem de filtragem, de listagem. Por exemplo, ele quer ordenar por preço, ou ele quer ordenar por mais recomendado, por exemplo. Então, ele vai, escolhe, volta para a listagem. Tudo bem? Bom. Em algum momento, ele pode pedir para detalhar um certo produto. Então, ele vai clicar no produto, o sistema detalha o produto, certo? E na hora que ele detalha o produto, ele pode escolher características. Por exemplo, é um notebook, ele pode querer mudar a cor, porque tem essa possibilidade, por exemplo. Muda, aí o sistema volta e mostra o produto de novo, certo? Bom. Aí, uma vez que ele está satisfeito, né? Ele pode estar satisfeito ou ele pode voltar para a listagem. Então, você está vendo que é que ele volta, né? Porque ele não era esse que ele queria. Ele olhou os detalhes e não era esse. Então, ele volta, certo? Mas ele pode decidir que ele quer comprar aquele carinha ali. Então, na hora que ele decidir que ele quer comprar, né? O sistema vai, então, mostrar o que ele já tem no carrinho, tá? E se ele quiser continuar comprando, ele clica em retornar aqui e ele volta para a lista de produtos e continua comprando, né? Na verdade, aqui está como retornar, mas talvez fosse continuar comprando, fosse até melhor, né? Aqui. E se aí o senhor não pensou para caso ele realmente voltasse a página ou a tela? Oi? E se aí o senhor não pensou para caso ele realmente voltasse a página ou a tela mesmo? Não, é porque aqui ele já decidiu que ele quer comprar aquele item, tá certo? Então, ele pode continuar comprando, né? Porque ele quer botar mais coisa no carrinho. Porque note que isso é um ciclo item a item, tá certo? Ele pode continuar comprando. Note, eu também, propositalmente, não coloquei todos os detalhes. Porque isso aqui é o suficiente para a atividade de hoje. Ah, mas ele pode tirar, excluir um produto do carrinho. Pode, mas eu não coloquei aqui. Porque se eu colocar tudo, todas as possibilidades, já fica complexo demais para o que eu quero trabalhar hoje, tá? Mas a ideia de eu continuar comprando é que ele vai colocar um por um. Então, ele escolheu um produto e colocou no carrinho. Aí ele diz, ah, não, eu quero comprar mais. Aí sobe para a listagem e aí vai, certo? Na hora que ele decide que tem coisa suficiente no carrinho, ele pode decidir fechar a compra, tá? E na hora que ele decide a compra, tem a parte de preencher o endereço, certo? Mas quando ele decide preencher o endereço, ele pode, em algum momento, aí sim, meio que desistir. Não, eu não vou fechar a compra agora. Ele pode voltar para cá, para o carrinho, que pode voltar para a listagem, certo? Novamente, teria a possibilidade até de ele excluir coisas ou mudar coisas que eu não estou prevendo aqui, tá? Se ele preencher o endereço e prosseguir, o sistema calcula o frete, aí ele preenche a forma de pagamento, tá certo? Ou a que podia ser, faz, realiza o pagamento, por exemplo, né? E aí, ele também pode, depois que decidir, ou retornar, porque ele não quer comprar ainda, ou finalizar. Aí sim, tudo acontece e ele finaliza, tá certo? Então, isso aqui é uma espécie de spoiler de alguma coisa que vocês deviam ter me entregue hoje, mais ou menos. Não necessariamente o que vocês fizeram estava nesse nível de detalhe, tá? Esse nível de detalhe, ele é proposital para a atividade de agora, tá? O que vocês vão imaginar comigo? Olha, então, a primeira tarefa, mas não é para fazer agora, porque eu vou dar uma explicação antes de vocês fazerem a tarefa, é um pouco o que vocês já fizeram no trabalho de vocês, mas a gente vai reassumir aqui nesse meu diagrama específico, e a gente vai fazer uma reflexão. O que eu quero que vocês façam, tá? E eu queria que vocês fizessem agora, e não gastassem muito tempo. Essa atividade, eu não vou, vocês vão submeter, mas eu não vou julgar se está certo ou se está errado, tá? Só se vocês fizeram, porque eu quero que vocês façam rápido, para a gente poder debater, tá? Então, a nota, hoje a entrega dessa atividade é só se o cara fez ou se ele não fez. Não tem a ver se ele acertou ou não, tá? Para vocês não gastarem muito tempo. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem e delimitem certas partes desse diagrama aqui, tá? E digam, olha, essa parte do diagrama vai ser feita por um componente X, certo? Que eu acho que vai fazer aquilo, tá? Aí você pode dizer assim, André, mas eu já fiz isso lá, né? Só que agora eu vou dar para vocês alguns elementos para a gente refletir. Então, eu não quero que vocês façam isso agora. Eu quero só que vocês aguardem um pouquinho, que eu vou fazer uma explicação, e aí eu vou liberar vocês para fazer. O que eu quero que vocês reflitam? É, eu percebi que muita gente está tendo uma certa dificuldade em tomar decisões sobre Ah, mas que tamanho é o meu componente? Ele é grande? Ele é pequeno? Ele vai ter isso? Não vai ter aquilo? Ele vai... O que vai estar dentro? O que vai estar fora? O que guia as minhas decisões na hora que eu faço um componente? É claro que eu tive que chegar até esse ponto do curso para ter os elementos para ter essa discussão com vocês, tá? E é por isso que eu só estou fazendo essa discussão agora. Então, o que eu vou fazer agora é fazer uma pequena apresentação, onde eu vou discutir, apresentar quais são os elementos que vocês vão precisar considerar agora para tomar essa decisão, tá? Então, eu vou startar aqui uma apresentação. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver só se eu consigo não tomar a tela inteira, numa janela. Deixa eu ver se funciona isso. Tá. Deixa eu ver se vai funcionar. Tá. Tá. Não, é, mas aí ele pega a janela toda. É. Olha aí. A apresentação de design, só um instantinho, que eu tô tentando ver. Vou pôr no fundo, numa janela. Tá certo. Bom, é só para poder continuar vendo vocês. Eu tenho que botar dois monitores aqui em casa para poder fazer essas coisas. Ó. Não, não é a tela inteira que eu quero. Eu quero... Esse cara aqui. Pronto. Me digam aí se vocês estão vendo a minha apresentação. Tá. Vocês estão vendo aí os slides? Sim. Tá. Então, olha só, gente. Eu vou falar aqui um pouquinho agora sobre coesão, acoplamento e granularidade. Eu já tinha falado isso no vídeo sobre serviços, tá? Mas eu falei de uma forma bem breve, assim, só para introduzir a questão. Agora, a gente vai gastar um tempo discutindo mais isso. Tá. Então, lá no vídeo do serviço, eu falei sobre a noção de coesão e acoplamento. Alguém quer tentar me dizer o que vocês chamariam ou o que vocês acham que é coesão e acoplamento? Alguém pode arriscar? Alguém pode arriscar? As interfaces, perdão. Exatamente. Então, o que é a coesão? Bom, para entender o coesão e acoplamento, eu vou começar com uma figura. Essas três figuras são interessantes, tá certo? Então, eu gosto dessa que eu peguei na Wikipédia, na verdade. Eu gosto bastante dessa figura. Essa figura, ela mostra dois, é como se fossem dois grupos de rotinas ou de módulos, né? Ou de partes de... Imagine o cara da esquerda e o cara da direita, como dois blocos que você decide que são classes diferentes ou que são coisas diferentes. Ele está chamando de aplicativos. Mas vamos pensar duas classes diferentes, tá certo? Bom, e essas duas classes, numa situação 1, que é a de cima, só existe um ponto de conexão. O que eu estou chamando ponto de conexão? Vamos chamar ponto de conexão que a classe da esquerda faz uma chamada, um método da classe da direita, a classe da direita executa alguma coisa e devolve para a classe da esquerda, certo? Bom, na situação de baixo, são duas classes muito interligadas, às vezes até que compartilham uma estrutura de dados e estão trabalhando ali em conjunto, né? Praticamente, uma é parte do trabalho da outra, às vezes uma subclasse, ou às vezes uma classe agregada, ou alguma coisa assim. Então, a classe da esquerda faz muitas chamadas para a da direita, que devolve muitas coisas, que tem muitas coisas interligadas e assim por diante. Então, toda a decisão de um componente de software, ela tem a ver com esses critérios, de quando as coisas, elas são muito relacionadas e eu deveria deixá-las todas juntas, e quando as coisas são muito independentes e eu deveria separá-las, certo? Porque elas são muito independentes. Mas, aí alguém pode dizer, mas por que quando são independentes eu deveria separá-las? E é isso que eu vou explicar agora. Porque eu acho que fica claro para todo mundo, que quando as coisas são muito ligadas, é legal deixá-las juntas, porque o trabalho de separar essas duas e, às vezes, o overhead de separar essas duas, pode ser muito grande. Mas vai ter casos que a gente vai querer fazer isso. Eu já vou explicar isso aí também. Então, vamos pensar o seguinte, a medida de coesão, ela tem ligação com uma decisão, certo? Bom, que decisão é essa? Tá? Vamos imaginar esse cara aqui, onde eu tenho módulos, classes, ou pedaços de código que cooperam entre si, tá certo? Eu mostrei no vídeo lá, que eu passei dos serviços, que esse... Vocês conseguem ver meu mouse aí? Sim. Tá. Esse bloco aqui, que está todo junto aqui, eu posso decidir que isso é um módulo, tá certo? Que elementos eu deveria considerar para decidir que isso é um módulo? Bom, a coesão significa, os caras que estão, fazem parte desse meu módulo, eu vou chamar módulo em geral, eles são realmente interligados entre si, o suficiente que justificam, eu escolher isso como um bloco, sabe? Eles estão interligados, estão associados entre si, certo? Então, essa é a medida de coesão, né? Então, se a gente for lá para cima e entender o que é coesão, é a interação interna dos módulos de um componente, o grau que os elementos pertencem à mesma coisa, certo? Tá. Acoplamento, também, você só entende essas medidas na hora que você toma a decisão do que é seu módulo. Eu decidi que o módulo é esse, x. Na hora que eu decidi, as coisas que estão dentro dele estão suficientemente ligadas, associadas, interligadas, esse é o meu grau de coesão, certo? Por quê? Porque se eu tomar uma decisão errada, eu posso colocar junto coisas que não estão muito ligadas, tá? E aí, eu vou ter uma baixa coesão, isso não é bom, e eu vou explicar por quê. Acoplamento é a medida externa na hora que eu decido o que é o módulo. Então, quando eu decidi que esse módulo aqui, esse bloco aqui é separado desse, o que eu vou analisar é, eles são suficientemente independentes, são suficientemente desassociados com poucos elementos de comunicação entre eles, que justifiquem eu separá-los, e quanto mais eu puder pegar módulos separados e dissociar do ponto de vista da comunicação, melhor vai ser o desacoplamento, ou o baixo acoplamento, tá certo? Porque se você pega dois caras e você diz que esses dois caras são módulos diferentes, mas eles continuam tendo muitas dependências, eu vou dizer que é um alto acoplamento e não é o que eu quero, tá? Então, note que você só consegue usar essas medidas depois que você toma a decisão do que é o seu módulo, porque a coesão é avaliada dentro do módulo, e eu quero uma alta coesão. O acoplamento é avaliado fora do módulo, e eu quero um baixo acoplamento. Todo mundo entendeu isso? Tá. Então, tomar essa decisão é uma arte quase, certo? Tem 200 mil trabalhos científicos tentando fazer programas de computador que automaticamente decidem isso. Mas isso não é uma ciência precisa, é uma ciência que você tem que entender o que está em cima da mesa, em jogo, e a partir disso você toma a sua decisão, certo? Então, vamos ver. Tá. Pra isso, então, a nossa meta é maximizar a coesão e minimizar o acoplamento. É isso que a gente quer fazer. E é isso que vai guiar as nossas decisões da modularização dos componentes, tá? Agora, pra isso, então, aqui é um resumo daquilo que eu já falei. O que eu quero é, uma vez que eu decidi quais são os módulos, a minha decisão é guiada pelo quê? É, a minha decisão vai ter que ser guiada por, eu decidi que isso é o módulo A e esse é o módulo B. Então, eu quero o mínimo de conexão ou de relacionamento entre esses módulos. E eu quero o máximo de relacionamento dos caras que estão dentro do módulo, certo? Então, essa decisão tem muito a ver com essa questão aí. Eu gosto muito de citar o exemplo do frango, tá? Vamos imaginar que chegou um frango assado e não saiu um frango assado. Você foi lá ali na esquina, comprou um frango assado, tá? E chegou a hora de você cortar o frango, tá? Como é que as pessoas cortam um frango? Alguém pode me dizer? Ou isso é um mistério? Começa pelo meio, né? Começa pelo meio, mas é assim, por exemplo, as pessoas cortam o frango em camadas, ele diz assim, ó, eu vou pegar uma camada e se vou sair serrando na vertical as camadas, assim, de tamanhos iguais. É isso que eles sabem? Não, você separa as coxas e as asas primeiro, né? Separa os componentes. Isso, você vai pelas juntas, né? Então, exato, você vai pelas partes funcionais do frango, vamos dizer assim, não é isso? A perna, o peito, as asas e as juntas, né? Por quê? Porque, na verdade, se você pensar bem, uma coxa do frango, ela tem alta coesão, né? Porque tudo dentro da coxa é muito interligado, mas ele tem baixo acoplamento, baixo, entre aspas, baixo dentro da função que a coxa precisa cumprir, né? Com o corpo, então você consegue até com a mão mesmo, né? É, é, tirar uma coxa, né? Então, o que a gente quer é conseguir identificar quem são esses caras que tem alta coesão e baixo acoplamento para a gente desmembrar. E isso também vai guiar a nossa decisão de granularidade. Então, o tamanho do meu componente, ele é guiado por essa decisão que eu vou tomar sobre coesão e acoplamento. Tá? E por que a granularidade é importante? Porque a gente vai aprender o seguinte, eu já tinha falado isso no vídeo, eu também estou repetindo isso, existe o que a gente chama de enxuteis e robustez, tá certo? Eu mostrei no curso, lá no começo, componentes bem pequenos, tá? Que faziam uma seleção de um negócio, não sei o quê. E até hoje as pessoas constroem componentes pequenos. Por exemplo, quando você vê a parte visual, né? Aqueles componentes gráficos que a gente trabalhou na web, etc., eles podem ser considerados componentes relativamente pequenos. Depende muito do quanto o que o componente faz, né? Por outro lado, muitas vezes você vai querer componentes grandes. O que vai decidir se o componente é pequeno ou se o componente é grande? Tem a ver com a coesão e o acoplamento. Por quê? Porque eu mostrei esse gráfico para vocês, que eu não sei se todo mundo entendeu, tá certo? Mas esse gráfico, ele mostra na horizontal, tá certo? Ele vai mostrando do menos, do mais enxuto até o mais robusto, tá certo? Então, o que ele mostra é o seguinte... Professor? Oi? Professor, está me ouvindo? Pode falar, opa, você não está me ouvindo a gente? Falou? Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo aqui. Ué? Não estou ouvindo... Alguém está ouvindo, professor? Está falhando bastante, mas está vindo. Não estava saindo o som seu? Não estava saindo o som? Vocês estavam conseguindo ouvir ele? Sim. Ah, então eu acho que é problema no meu computador aqui. Beleza. Desculpa aí, professor. Tá. Eu vou continuar. Se der problema de novo, você me avisa, tá? Beleza. Tá, legal. Então, vamos lá. Então, o que que a gente está prevendo aqui, tá? É o seguinte, o seu componente, ele pode ir do menos, do mais enxuto para o menos enxuto, né? E ele pode, assim, quanto menor for o componente, quer dizer, desculpa, não é do menos enxuto para o mais enxuto, né? Então, aqui a enxutez está crescendo. Enxuto significa que o componente é pequeno, que o componente é o mínimo que você quer. Quanto mais enxuto for o seu componente, mais você consegue reusar ele. Por quê? Porque quanto... Lembra aquela lição das interfaces? Quanto mais enxuto, menos conjunto de operações ele agrega. Mais fácil vai ser você reusar ele. Tá certo? Porém, quanto mais enxuto, menos robusto. Robusto em que sentido? No sentido do seguinte, quando você torna os componentes enxutos, você começa a desmembrar as operações. E você começa a fazer com que eu dependa de outros caras que estão fora de mim. Quanto mais eu torno enxuto, mais eu vou depender de caras que estão fora do meu contexto, fora do meu componente. E eu vou ficando menos robusto. Certo? Se você pensar no extremo, onde eu tenho um único bloco monolítico ali, eu consigo fazer com que tudo aquilo ali funcione ok, porque eu tenho controle sobre o bloco todo. Certo? Na medida que eu vou tornando a coisa mais enxuta, ou seja, eu vou dividindo em pedaços menores, eu vou conseguindo reusar pedaços. Por outro lado, eu estou fazendo um outsourcing, eu estou terceirizando as coisas e eu tenho menos robustez. Certo? Então, quanto mais enxuto o componente, mais ele depende dos componentes externos. Tá certo? Então, se eu não fizesse, se eu fizesse o máximo de robustez, ou seja, eu não dependesse de ninguém, nenhum componente, eu não teria nenhuma dependência. Mas para que eu ia usar componentes? Se eu fizer coisas muito enxutas, eu vou ter muita dependência e na verdade não adianta nem eu falar de componente, eu poderia falar de objeto. Eu estou mostrando os dois extremos, tá certo? E o Zay Persky, que é um dos papas dos componentes, ele diz assim, olha, um sistema de componentes é tão robusto quanto o seu componente menos robusto. E ele chama atenção para isso para dizer o seguinte, na hora que eu divido em pedaços e terceirizo os pedaços, cada pedaço, eu vou depender de quão robusto é cada um desses pedaços. Daí, eu quero chamar atenção, agora que a gente pegou as ferramentas que a gente precisa, na hora de tomar essa decisão, eu preciso separar duas coisas. O que o pessoal chama de componentes técnicos e componentes de negócio. O que são essas duas coisas e o que é cada um desses papéis? Os componentes de negócio, eles geralmente vão ser selecionados ou escolhidos de acordo com as funções de negócio. Então, eu vou chegar lá e vou dizer assim, olha, esse aqui é o meu, e é por isso que eu falei para vocês, vamos desenhar o diagrama de atividades, né? Esse aqui é o meu negócio, essas aqui são as atividades de como o meu negócio vai acontecer, tá certo? E eu agora vou decidir a componentização a partir do meu negócio. Então, eu vou analisar como as tarefas se coordenam, como é que elas funcionam entre si, e a partir disso eu vou tomar a decisão na componentização. Os componentes técnicos, eles não, as decisões não são tomadas a partir do negócio. Eles são tomados a partir dos papéis técnicos dos componentes em uma arquitetura. Por exemplo, quando eu expliquei para vocês model, view, control, tá? Você pode dizer assim, olha, eu vou criar um componente que é view, mas essa decisão não tem a ver com o meu negócio. Tem a ver com uma estrutura técnica, uma decisão técnica que eu tomei para organizar o meu sistema. Então, a decisão de ter um cara sozinho, independente, que é um componente view, é uma decisão técnica, não tem a ver com o negócio. Então, esse é chamado de componente técnico. Um outro exemplo de componentes técnicos são componentes de interface. Ah, tem um botão, tem uma caixa de texto, esses são componentes de software. A decisão de definir esses componentes é uma decisão técnica, tem a ver com a forma como eu vou construir minha interface, não tem a ver com o negócio, certo? Todo mundo entendeu a diferença aí de um e outro? Por que que é importante? Muitas vezes, a decisão de granularidade está muito ligada ao que você está tomando como abordagem, tá? A tarefa que eu passei para vocês, ela faz vocês refletirem sobre os componentes de negócio. Por quê? A primeira tarefa, porque eu peguei o pipeline de uma empresa, eu disse, esse é o meu negócio, como vocês dividiriam os componentes de acordo com essas coisas que eu tenho que fazer aqui, tá? Então, para vocês fazerem essa tarefa, eu vou ensinar para vocês alguns princípios. Eu vou falar deles de uma forma mais rápida e eu quero, depois que vocês mostraram os resultados, retomar esses princípios e discutir com vocês, certo? Então, esses princípios eu peguei de um autor que originalmente definiu esses princípios falando de orientação ao objeto, mas vocês vão ver que eles são muito aplicáveis aos componentes de software, certo? Então, esses princípios, eles aumentam a chance de você produzir projetos de qualidade, tá? Então, quando você decide que você quer fazer uma divisão de componentes de negócio, tem várias questões que fazem você escolher isso. Uma delas é, obviamente, o reuso, porque você quer criar blocos que são reusáveis, customizáveis. Volta aquele problema lá no começo do curso, quando eu falei do sistema que você pode montar combinando componentes. Mas tem outras decisões que podem fazer você segmentar o seu software em componentes. E, muitas vezes, é porque você quer prestar atenção para esses quatro princípios, que eu vou chamar de rigidez, fragilidade, imobilidade e viscosidade. O que esses princípios definem? Então, um dos princípios é a rigidez, certo? Que é a dificuldade de você fazer modificações no software, certo? E por que um software é difícil de mudar? Alguém pode perguntar. Você pode imaginar, se você pensar em termos de componente, que se tem uns caras que estão muito interconectados entre si, ou seja, tem um alto acoplamento, opa, desculpa, tem um alto acoesão, se você mexe num cara, o efeito na rede é muito grande, porque eles estão muito ligados, tá? Então, vamos pensar ali que você fez um componente e eles compartilham uma estrutura de dados ali, e você vai mudar uns campos. Putz, você vai ter que fazer um refactoring, né? Então, a rigidez é toda vez que você tem essa dificuldade. E aí a gente vai perceber o seguinte, se você não divide o seu sistema em blocos, certo? A rigidez é muito maior, né? Porque tudo fica interligado, você não tem controle sobre as interdependências, e na hora que você mexe num negócio, é o efeito saco de gato, tá? Que você espeta num canto e os gatos saem reagindo em tudo que é lado do saco, né? Não sei se alguém já viu um saco de gato. Eu nunca vi, mas eu fico imaginando como é que isso deve acontecer, né? É, fragilidade. Então, a fragilidade, ela tem relação com o sintoma anterior, certo? A ideia da fragilidade é aquela do seguinte, ninguém mais mexe, porque, é... se alguém mexer, para de funcionar. Tipo, trabalho na véspera da entrega, né? Galera, 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 funcionou, funcionou. Ninguém mexe mais, né? Por quê? Porque, quando você não tem um controle sobre a complexidade do negócio, se você mexe num lado do software, um outro negócio para de funcionar. É que nem desenho de pantera cor-de-rosa. Eu não sei se vocês assistiram isso. Isso é da minha época, né? Ela tentava fechar a torneira, acendia a luz, né? Aí, ela ia apagar a luz, a torneira abria, né? Tem esse desenho da pantera cor-de-rosa. Então, é basicamente isso que é a fragilidade, certo? E, geralmente, o efeito colateral não é no ponto onde você mudou, tá? O que é imobilidade? Você não consegue reusar coisas que você fez, tá certo? Então, um princípio básico do reuso de software é que, para que você consiga reusar, o esforço para reusar tem que ser menor do que você usar da estaca zero, certo? Então, a imobilidade é um problema que você não consegue reusar, porque você está fazendo uma macarronada tão grande que é difícil reusar o negócio, você vai lá, copia e cola, e aí, depois, é uma belequeira, você tem que adaptar o negócio, não funciona, você esqueceu de renomear a variável, enfim. E a viscosidade é a dificuldade em manter a concepção original do projeto ou requisito do ambiente de desenvolvimento quando executa modificações do sistema. A viscosidade é um negócio que é o seguinte, você aprende muito para quem, eu não sei quantos de vocês trabalham com prototipagem, certo? E eu tenho trabalhado, nos últimos anos, bastante com prototipagem. Então, a ideia da prototipagem é que você faz uma solução rápida para você mostrar para o seu cliente, e aí você discute com ele o que você está fazendo, aí você evolui aquilo, aí você vai, vai, vai. O que acontece com a prototipagem é que a recomendação é que, num certo ponto, você jogue fora e reimplemente. Então, a ideia não é que você vá usando aquele protótipo eternamente. Aliás, inclusive a técnica de prototipagem sugere que você use técnicas de baixo custo para ficar mostrando para o seu cliente o negócio. Vocês vão aprender isso, ou já aprenderam, não sei se vocês já fizeram a disciplina de HC, né? Mas na disciplina de HC vocês vão ver essa parte de prototipagem, né? Vocês já viram isso? Prototipagem? Sim. Já, sim. Então, o que acontece? Imagina o cara que não teve coragem de jogar fora e quer continuar com aquele negócio. O que acontece, geralmente, é que no início, quando você fez o primeiro protótipo, você não tinha um design bem claro na sua cabeça, tá certo? De como a coisa tinha que acontecer. Como você não jogou fora, tá? Toda vez que você tenta evoluir o negócio, eu não sei quem já passou por isso, você começa a... O negócio começa a ficar... Você faz um puxadinho para cá, você puxa o negócio para lá. Você se sente insatisfeito com o software? Por quê? Porque toda vez que você tem que mudar alguma coisa, você vai fazer um negócio que sai da concepção original. Se você consegue, tem a coragem de reescrever, você consegue já ter a ideia de como você vai modelar o negócio e você já monta ele de tal maneira que seja fácil de expandir, tá? Um exemplo de viscosidade é quando você projeta bem um sistema, por exemplo, para ele ser adaptável, né? Então, por exemplo, ah, eu quero fazer um sistema que eu possa mudar o sistema de... o banco de dados, o sistema de armazenamento e ele continua funcionando bem, né? Então, legal. Então, eu vou fazer um sistema de componente que eu encaixo um componente para mexer com o banco de dados relacional. Se eu quiser mexer com o banco de dados de grafos, eu troco esse componente e o meu sistema continua funcionando. Então, isso é um sistema que não tem problema de viscosidade. O que é um problema de... um sistema que tem problema de viscosidade? Ah, eu não tinha previsto isso. Puts, não tinha previsto isso. E agora? Agora eu quero botar esse outro banco aqui. Ah, então a gente vai ter que sair mexendo em um monte de coisa. Vai ter que mudar o que a gente tinha pensado originalmente no sistema porque a gente não tinha pensado em ter um banco de dados. Então, para isso, a gente tem que lidar com o que a gente chama de princípios de coesão. Certo? E eu vou mostrar três princípios que são propostos por esse marketing que para mim são muito importantes para você escolher um componente. O primeiro princípio que ele chama de REP Reuse Release Reuse Equivalence Principle é a granularidade do reuso é a granularidade do release. Então, o que ele chama de release? Se a gente pensar num Git mesmo, tá certo? Num GitHub. RAM, tá? Eu não sei se vocês estão acostumados a usar o sistema de versionamento, mas a ideia é o seguinte. Eu estou fazendo modificações num módulo ali, numa parte do meu código, aí tem uma hora que eu digo, isso aqui está pronto, eu vou gerar um novo release. Eu vou gerar um novo, uma nova versão desse negócio. se você consegue entender que eu consigo lançar um negócio de um release desse cara sem precisar mexer nos outros, sem criar releases novos dos outros, então eu estou mexendo na granularidade certa. Mas se eu toda vez que eu lanço um release de A, eu também tenho que lançar um novo release de B, por causa da dependência de B, então a minha granularidade está errada. Porque eu estou toda vez que A precisa de um novo release, B precisa de um novo release. Então eu estou, tem alguma coisa que gera uma dependência muito grande, que na verdade eu estou com a ilusão de que eles são independentes. Mas eles, na verdade, são muito ligados. Ou seja, cada vez que eu lanço uma nova versão de alguma coisa que eu chamei de componente, eu não posso quebrar os outros caras que interagirem comigo. Então, o Common Close Principle é o contrário disso, está certo? Classes que mudam juntos deveriam estar juntas, certo? Por quê? Porque muitas vezes você também pode cometer o erro contrário, que é o seguinte, você, muitas vezes você tem coisas que são tão interdependentes que você, toda vez que você mexe nesse cara, você tem que testar tudo junto, você tem uma interdependência. Então, você tem que justamente fazer o que a gente chama de trabalhar na coesão. Você tem que entender quais são as coisas que dependem muito e que mudam muito. Nós, acho que o Martin, ele está chamando a atenção para você observar o que você vai modificar, o que você vai trabalhar em conjunto. E no exercício que eu passei de vocês, vocês vão ter que chamar a atenção nisso. Elas deveriam estar juntas, tá? O terceiro princípio é o Common Use Principle, que é você pensar no contrário, tá? As classes que não são reusadas juntas, não deveriam estar agrupadas, certo? Por quê? Porque senão você, toda vez que você, se você agrupar coisas que não mudam juntas, você acaba tendo que carregar as coisas juntas. Eu gosto de dar sempre um exemplo, que eu já deveria até ter escrito aqui no slide, que é o seguinte, o cara diz assim, olha, eu criei um aparelho muito interessante, tá certo? Que é um celular, tá certo? Que já vem junto, embutido nele e acoplado com um liquidificador. Aí o cara diz, tá, mas e se eu só quiser o celular? Não, só o celular eu não vendo, ele vem junto com o liquidificador. E se eu quiser só o liquidificador? Não, também não. Você tem que comprar o celular junto, né? Então, isso é um exemplo de duas coisas que são independentes, tá? Eu dei o exemplo do celular e do liquidificador, mas eu exagerei, porque o celular e o liquidificador, eles não dependem, não há como conectar um no outro, né? Mas eu posso pensar em duas coisas que eu conectaria, certo? Entre elas, certo? Deixa eu pensar aqui em duas coisas que eu conectaria, né? Mas o princípio básico é, se eu tenho duas coisas independentes, que poderiam ser conectadas, mas elas são independentes, tá? Se eu obrigo você a ter as duas coisas, você está sempre obrigado a usar as duas coisas juntas, né? Então, se você percebe que elas têm funcionalidades separadas, o interessante é você separá-las, tá certo? Então, o que ele está tratando aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, O REP e o CRP, que é o Release-Reuse Equivalence Principle, e o Common Reuse Principle, tá? Que estão de azul, eles são exclusivos, mutualmente exclusivos, em relação ao que está de vermelho, que é o Common Closure Principle, tá certo? Eu não sei se vocês lembram o Common Closure Principle, é que as classes, elas que estão juntas, elas têm que estar juntas, né? Esses dois primeiros princípios, eles são bem interessantes para quem reusa os dois de azul, né? E muitas vezes eles tentam ter os pacotes o menor possível, né? Porque eles vão tentar achar coisas que vão fazer as coisas ficarem o menor possível. O Common Closure Principle, ele está tentando aumentar a coesão de coisas que pertencem a si mesmo, né? E estão trabalhando juntas, e aí ela tem uma tendência a aumentar os pacotes. Então, o correto é tentar achar o equilíbrio, tá? E aí existe exatamente a tensão entre coesão e o acoplamento, tá? Bom, eu fiz essa passada aqui agora, e o nosso exercício vai ser qual? A gente vai olhar, agora deixa eu mudar aqui, para a tela, a gente vai olhar para aquela tela onde eu estava mostrando o... onde eu estava mostrando o diagrama de atividade, certo? E o exercício aqui, que eu quero que vocês façam rapidamente, pelo nosso programa, a gente iria até as três e meia nesse bloco, tá? Mas aí, se ninguém tiver oposição a isso, eu vou só refazer um remanejamento para a gente ter um tempo mais de fazer e discutir, tá certo? Então, teoricamente, na verdade, isso aqui iria até as três e vinte, né? Vamos fazer o seguinte, porque o próximo bloco de vídeos, ele vai ter lá uma hora e... uma hora e meia, eu acho. Deixa eu ver. É uma hora e vinte, né? Então, vamos tentar gastar mais uns 30 minutos nessa atividade, entre fazer e discutir. mas eu queria que vocês fossem... fizessem isso rapidamente. Por exemplo, eu gostaria que vocês gastassem uns 10 minutos nessa primeira atividade, tá certo? O que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês olhassem essa... esse diagrama. Vocês podem copiar esse slide, um slide que não tem esse texto, ou vocês podem apagar esse texto, tá? Eu queria que vocês olhassem esse cara, tá certo? E vocês usando esse formato que eu estou mostrando aqui embaixo, tá vendo? Eu queria que vocês delimitassem assim, olha, eu acho que esses caretas aqui seriam para um componente. Eu acho que esses outros caretas aqui seriam componentes, tá? E aí, eu queria que vocês colocassem do lado um componente, vocês podem copiar esse aqui. E eu não quero que vocês detalhem interface nem nada, eu só quero que vocês deem um nome para ele. O que ele vai fazer? Só. Mais nada. Eu não quero que vocês percam o tempo dizendo assim, ah, interface e tal. Não. Eu só quero que vocês digam assim, esse grupo aqui vai ser o componente que faz tal coisa. Esse grupo aqui é o componente que faz tal coisa. Tá certo? Vocês entenderam o que é para fazer? Entendemos. Sim. Sim. Legal. Então... Vamos ver se pode criar um diagrama de atividades aqui ou criar outro? Não, é esse diagrama de atividades aí. você só vai se ligar com o diagrama de atividades e associar ele a componentes. Tá certo? Beleza. Pode mostrar... É como que a gente compartilha a tela aí para mostrar, professor? É, depois... Exatamente. Assim, depois, na hora que... Depois que vocês fizerem, a gente vai fazer um esquema de compartilhamento de tela e eu vou debater com vocês as soluções. Ah, beleza. Tá certo? Tá. Vou parar a gravação aqui. E aí a gente aguarda, né, professor? Oi?